Jóia! Então a primeira perguntinha, toco, tome-lhe, que jóia! A eletricidade é lenta. Esse professor é retardado, não é? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Me acompanha aí com o vídeo aí, pra vocês ouvirem o som e olharem a luz lá no quadro lá, beleza? Eu vou bater pra vocês ouvirem, e o que que acontece lá com a luz lá? Jóia? Apagou? Ouviu? Como é que esse professor fala que ela é lenta? É instantânea praticamente, é ou não é? Hã? É praticamente instantânea, é ou não é? Consegue ouvir o som e ver o som lá, e ver a luz lá acender? Olha lá, beleza? É praticamente instantânea, deixa eu ver. Um metro aqui pra cima, dois, foi mal, três, quatro, cinco, seis, sete, deve ter uns oito metros a volta inteira do fio, pra sair daquele interruptor e chegar aqui. E esse fio é de, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, 22 milímetros, olha que legal, é aquele pequenininho. Então, vamos colocar esse, vamos arredondar pra seis, pra facilitar. Seis vezes uma hora e vinte. Tem noção? Seis vezes uma hora e vinte? Vai dar algo em torno aí de duas horas, mais seis, oito horas pra ele sair do interruptor e chegar aqui. Esse pessoal é retardado mesmo, né? Eu bati a mão lá, o negócio acendeu, como é que demora oito horas pra eletricidade sair do diuntor e chegar aqui? Por isso que eu falei que a aula hoje, inicialmente, é química. Você precisa entender como é que funciona a matéria pra entender que diabo eu falei aqui. Jóia? Toda matéria é formada por quem? Fala, átomos. Isso, não erra não. Beleza, toda matéria é formada por? Átomos, jóia. Todo átomo é constituído por quem? Prótons, nêutrons e elétrons. Jóia. Então, eu tenho aqui, ó. Todo átomo é formado por prótons, nêutrons, jóia. Prótons, nêutrons e elétrons. Elétrons. Olha que legal. Beleza. Próton é? Positivo. Muito bom. Elétron é? Isso. Cuidado com a pergunta. Nêutron tem carga? Carga. Olha a pergunta que eu falei. Tem. Tem. Ele age como se não tivesse carga, mas ele tem carga. Eu não perguntei qual a carga dele. A carga dele é zero. Jóia? Mas ele tem carga, mas vai agir como se não tivesse. Por quê? Porque tanto próton e nêutrons é formado por uma partículazinha chamada de... O que eu tenho com um A? Com um W mesmo? Está ficando doido. É quark. Aê, ó. Quark. E ele pode ser de dois tipos. Ou ele é quark up, ou ele é quark down. O que tem a ver? O up tem uma carga de mais dois terços. Já o down tem uma carga de menos um terço. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Próton. Formado por dois up e um down. Me ajuda na matemática? Dois terços mais dois terços. Fala, quatro terços. Quatro terços, certo? Beleza. Então, olha só. Duas vezes dois terços, então vale quatro terços. Menos um terço. Quatro terços menos um terço. Vai ficar o quê? Três terços. Por isso que a carga dele é mais um. Viu que legal? Agora, o neutro tem o mesmo número de partículas, mas inverte a numeração. Ele tem um up e dois down. Olha que legal. Um up, dois terços. Dois down, duas vezes menos um terço, menos dois terços. Então, tudo que ele tinha, ele perde. Por isso que ele trabalha como se fosse o quê? Zero. Conseguiu acompanhar? Então, toda matéria tem carga. Olha o que acontece na tabela periódica. Grupo um, grupo dois, três, quatro, cinco, seis, sete, grupo oito. Arrego, né? Na minha época eu tinha que decorar essa porcaria. Hoje não tem mais não, graças a Deus. A tabela vem sozinha para vocês lá, prontinha para você visualizar. Jóia? A tabela fisicamente interessa para a gente que daqui para cá é formada por metais. Daqui para lá é formada por não metais. Não é assim? Então, você tem uma brincadeira boa. Hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Olha só. É. Bela Magnolia casou com o Sr. Bara. Fui, claro, briguei, atirei. A gente decorava essa porcaria aqui, né? Para poder saber o que faz ali. Mas qual é a característica dos metais? Olha aqui, ó. Grupo 11, grupo 12, grupo 13, principalmente. São elementos representativos e o último número indica quantos elétrons ele tem na última camada. Isso significa que todo mundo do grupo 11 tem um elétron na última camada. Grupo 12? Dois. Grupo 13? Três. Opa, mas peraí. Tem uma tal de regra do octeto que diz o quê? Octeto. Olha lá que legal. Octo. Octeto. Todo átomo fica satisfeito quando tem oito elétrons na última camada. Tem exceção. Tem. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro. A galera mais inicial aí. Mas, em geral, ele fica feliz com oito. Peraí um pouquinho. Se ele fica feliz com oito, tendo um, é mais fácil perder um ou ganhar sete? Perder um. Perder um o quê? Elétron. Uma carga negativa. Se ele perde a carga negativa, ele vai ficar o quê? Positivo ou negativo? Ele perdeu carga negativa. Então, ele vai ficar o quê? Positivo. Olha que legal. O metal não quer saber de elétron. Ele quer o quê? Perder. Ele quer jogar esse cara fora. Mais fácil ganhar seis ou perder dois? Perder dois. Então, a tendência dele é ficar o quê? Positivo dois. Mais fácil ganhar cinco ou perder três? Perder três. Então, esse cara vai ficar mais três. Olha que legal. Vou tentar demonstrar para você exatamente o que esse cara faz. como se fosse água. Como se fosse água. Porque a eletricidade nada mais é do que cargas elétricas em movimento. E eu pergunto. E eu pergunto. Próton anda? Próton que está no núcleo. Pode andar? Pode. Pode. Principalmente se você estivesse em Hiroshima e Nagasaki. Ele anda que é uma maravilha. Do lado de uma bomba nuclear, né? É, mas espera um pouquinho. Na química tem uma teoria de Arrhenius e de Lewis. Já ouviu falar? O que o ácido faz? Libera H⁺. E da base, o que sabemos? Dissocia OH⁻. Opa, então espera um pouquinho. O ácido libera... Libera, foi mal. H⁺. Quem é H⁺? Um próton. Então ele anda. Mas para ele andar, isso aqui tem que ser em meio... Acoso. Ah! Então se eu tiver líquido ou gasoso... Quem é que anda? Todo mundo. O elétron, o próton, porque vai o átomo inteiro lá. Jóia? Então, olha lá. Líquido ou gasoso, todos andam. Beleza. Mas e se eu tiver um sólido? O que vai acontecer? Próton pode sair dessa ponta do quadro e aparecer lá do outro lado? Não dá. No máximo ele vibra. Porque se ele saísse daqui e fosse para lá, a letra ia ficar parada aqui no quadro? Não ia. Então, no máximo, ele vibra aí e a gente não vê ele vibrando porque ele é muito pequenininho. Então, em sólidos, a única partícula que vai se movimentar são os elétrons. Jóia! E eu pergunto para vocês, a fiação é formada de quê? Líquido, gasoso ou sólido? Sólido. São fios, não são? Beleza? Conseguiu acompanhar até aí? Então, olha só. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Vou pegar uma torneirinha. E nessa torneira eu vou ligar uma mangueira com um quilômetro de comprimento. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. Um quilômetro de comprimento de mangueira. Só que com um detalhe. Ela está repleta com água. Não tem nenhuma bolha de ar aqui dentro. Ela está totalmente cheia de água, 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 água. Água, 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 água. Tá bom, né? Água, 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 água. Jóia? Pergunta. Ela tem um quilômetro de comprimento. Se eu abrir o registro, vai sair água no mesmo instante lá no final? Vai ou não vai? É uma mangueira cheia. Está completamente cheia de água. Se eu abrir o registro, sai água ou não sai? Sai. Mas foi a água que entrou na mangueira? Não. Conseguiu entender agora o que é o fio? O fio é uma mangueira cheia de elétrons. Quando eu meto o dedo no interruptor, o que ele faz? Ele faz com que os elétrons se movam. Quais? Todos. Então, na hora que eu bater o dedo lá, a luz acende aqui instantaneamente. Mas eu pergunto, a eletricidade que chegou aqui na lâmpada foi a que passou no disjuntor? Não. E ela vai andar num fio de 22 milímetros, algo em torno de uma hora e vinte para andar um metro num fio. É só você calcular a quantidade de elétrons que cabe em um metro de fio, que é um cilindro. Mas nós não vamos fazer esse cálculo não. Deixa essa porcaria lá para a matemática. Conseguiu visualizar? Beleza? Então, a gente acha que a eletricidade é rápida, mas na realidade ela é lenta. Professor, então como é que o raio cai muito rápido? Tem certeza que ele cai rápido? Lógico, eu vejo ele caindo lá do céu até o chão rapidinho. Quanto tempo ele ficou ionizando o caminho antes? Então, os elétrons só descem da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem, depois que carregou esse meio entre a nuvem e o solo. Então, ele já está há algum tempo eletrizando aquilo ali para depois só movimentar. Então, por isso a gente tem a falsa impressão que a eletricidade é rápida, mas na realidade ela é lenta. Beleza? Não erra mais? Joia! Segunda pergunta. Materiais tipo madeira, plástico, borracha, fita isolante, conduz a eletricidade? Não conduz a eletricidade? Ou conduz? Não sei, foi só eu perguntar e vocês ficaram na dúvida. Acabei de demonstrar que toda matéria é formada por átomo. É ou não é? E se é formada por átomo, ela é formada por prótons, neutros e elétrons? Toda matéria tem carga. E se toda matéria tem carga, eu pergunto, pode conduzir a eletricidade? Pode. Você conhece algum material não condutor? Ou você conhece um material mal condutor? Beleza? Por quê? Por isso. Os metais são bons condutores. Por que que ele é bom condutor? Porque ele é a mangueira cheia. Na hora que eu empurrar, o que que acontece? Já sai lá no final. Mas os não metais, formados principalmente pelos grupos 17, 16 e 15, porque esse grupo 14 é especial, é o grupo do carbono, tem uma química só para ele, porque tanto faz esse cara ganhar ou perder, está vendo? Então esse cara é diferente dos outros. Mas e os outros materiais? 5 elétrons na última camada, mais fácil perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3. Mais fácil perder 6 ou ganhar 3?